O TRF4, que condenou o Lula em segunda instância, revalida a prisão de Itacladurã. Vamos ver junto. Em despacho que aparentemente pode ter sido desrespeitado por uma ordem anterior do hoje ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, o juiz federal Marcelo Malusselli, da oitava turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o TRF4, revogou nesta terça-feira a decisão do juiz federal da 13ª Vara de Curitiba, Eduardo Apio, que suspendeu o mandado de prisão preventivo contra o advogado Rodrigo Itacladurã, decretado em 2016 pelo ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador do União Brasil. Essa revogação aconteceu na véspera do embarque de Itacladurã para o Brasil, para ser ouvido num processo da 13ª Vara Federal. Diante da comunicação do juiz Malusselli da revocação da decisão de Apio, Itacladurã não embarcou com medo de ser preso. Além de prestar depoimento em juízo, ele também falaria na Polícia Federal no inquérito instaurado para investigar a suposta extorsão que alega ter sofrido da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. Sua viagem está suspensa até nova decisão sobre o caso. Caberá ao advogado que hoje reside na Espanha buscar uma decisão no próprio STF para poder fazer valer o seu direito, não só de desembarcar livre em São Paulo, como ter direito à proteção policial como testemunha protegida, que lhe foi dada por Apio. Para ele, será essencial um salvo conduto do judiciário. Quem desrespeitou Lewandowski? Tal como o noticiado, o STF suspende cinco ações penais que utilizavam provas do acordo de leniência da Odebrecht. A suspensão dos processos ocorreu no dia 14 de março. Isso levou o juiz Apio, dois dias depois, a considerar haver a semelhança dos fundamentos usados na decretação da prisão de Itacladurã, foi afetada pela decisão de Lewandowski. Por isso, suspendeu a prisão preventiva, declarada pelo ainda juiz Moro, como noticiamos em Itacladurã o novo revés de Sérgio Moro. É uma matéria do Marcelo Auler, que ele mandou para o DCM. No despacho, o novo titular da 13ª Vara de Curitiba registrou. O cidadão Itacladurã, como qualquer outra pessoa, merece e tem direito constitucional de receber do Estado brasileiro uma jurisdição serena e apolítica e republicana, na qual os dois pilares fundamentais são a certeza do conteúdo da acusação, para que possa se defender, bem como a plena isenção dos agentes do Estado, juízes, promotores, policiais e demais protagonistas. A revogação da decisão de Apio, valendo valer novamente a prisão preventiva, ocorreu nos atos da correção pernal na turma, no número que está na tela, interposto pelo Ministério Público Federal. Nele, Maluceli alegou que Apio foi quem desrespeitou o hoje ex-ministro do STF e que a prisão decretada por Moro, ocorrida antes da manifestação de Lewandowski, continua valendo. Consta em seu voto, considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que em 13 de março de 2023, nos autos de reclamação, determinou a suspensão das ações penais, aí tem os números na tela, em trâmite na 13ª Vara Criminal de Curitiba, em relação a Rodrigo Tractácula Durand. Evidentemente, é indevida a prática de quaisquer atos nas referidas demandas e incidentes a elas relacionadas. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para o fim de revogar a decisão proferida no evento 92, a revogação da prisão, restabelecendo associada no evento 80, a prisão decretada, visto que, protalada antes da suspensão determinada pelo STF, não tendo sido revogada pela Suprema Corte, portanto, permanece ígida. O ex-ministro nada falou de revogação da prisão. O que Maluceli parece não ter levado em conta é que o próprio Lewandowski voltou a se manifestar no caso do dia 4 de abril, portanto, depois da decisão de Apio, sem, contudo, revogá-la. Antes, pelo contrário, ele impediu o prosseguimento até mesmo da correição parcial interposta pelo Ministério Público Federal contra a revogação da decisão do atual titular da 13ª Vara Federal de Curitiba. Na sua decisão, provocada por nova reclamação de Tacla Durandis, respeitados os argumentos indicados pelo requerente, relembro que já existe determinação clara e específica para que sejam suspensas as ações penais nesses números que estão na tela, em tramitida a 13ª Vara Federal de Curitiba, o recurso em sentido estrito, a correição parcial e por decorrência lógica e imediata, todos os demais incidentes processuais a elas relacionadas, inclusive aos quais a iniciativa de terceiros, os quais deverão permanecer sem que seja proferida nenhuma decisão interlocutória pelo juízo ou tribunais a cor, grifos do original. Pois é uma decisão torta, feita por um tribunal que já jogou jogo jogado com o Moro, é uma decisão péssima e que mostra também o tamanho da blindagem que ainda existe de lavajatistas junto ao ex-ministro e ex-juiz Sérgio Fernando Moro.